Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vim aqui atendendo a pedidos que vocês estão querendo sempre que eu poste as bebezinhas que eu faço em vídeo, que eu mostro os detalhes, qual é o kit, qual cabelo que eu usei, enfim, os detalhes do kit e eu vim trazer esse vídeo para você. Então eu vou mostrar agora a bebezinha que já está prontinha para ir para sua mamãe e aí eu vou mostrar todos os detalhes, inclusive vou arrumá-la junto com vocês e eu conto com a ajuda de vocês, tá? Vamos lá? Vamos arrumar essa bebê juntas? Então, esse kit aqui é um kit importado da Bontico Baby, ele já tem uma coloração de pintura para bebê negro, então ele é até mais fácil para quem não tem muitas habilidades com pintura de bebê negro, é conhecido como birracial esse kit. Por que birracial? Porque na verdade você consegue fazer dele um bebê negro e consegue fazer um bebê branco, então você tem as duas possibilidades usando esse kit birracial da Bontico Baby. O nome desse kit é Bailin. Bailin é uma bebezinha de membros 3 quartos e pode ser também membros 3 quartos ou inteiros. Aqui nesse caso eu usei o corpinho inteiro porque todo mundo está querendo mais beber de corpo inteiro, né? E como não tem a Bontico Baby agora, está começando a fazer, eu adaptei, ó, fiz uma adaptação e botei aquele corpinho de membros inteiros, mas na verdade é membros 3 quartos, por isso que a impressão que dá é que ela está sentadinha, né? É como se essa parte da coxa que teria que estar para fora, como se ela estivesse sentadinha, né? Então, esse aqui foi a adaptação que eu fiz, que a gente está usando muito esse tipo de corpinho, que é usar a parte de baixo, usando o que é de membros 3 quartos para membros inteiros, né? Os detalhes desse bebê também é inesquecível, gente. Os dedinhos são todos separadinhos, a gente consegue fazer esse degradê usando as cores mais claras da palheta de cores de pele, os cílios dela é implantado fio a fio, a boquinha já tem a babinha que eu coloquei. E o mais importante que estão me perguntando, eu vim mostrar aqui pertinho para vocês, é sobre o cabelinho, qual cabelinho que eu usei. Na verdade, aqui tem dois cabelinhos, eu usei aqui na frente o morré, o morré não, mento, a fibra Beltex preta para fazer esse detalhezinho da franja, para ficar assim mais bonitinho, assim desenhadinho, né? Usei um pouquinho também aqui, ó, nesse detalhe desse pega rapazinho aqui para ficar assim bem bonitinha, de um lado e do outro, ó. Tá vendo? E aí, para o cabelo todo, para ter esse tipo de cacheadinho, eu botei cabelo humano, cacheado, que eu comprei no centro da cidade do Rio de Janeiro, nessas lojas que vendem cabelo. E aí, esse kit, ele já está indo para a sua mamãe, eu vou botar agora roupinha junto com vocês, eu acho que já falei todos os detalhes do kit, ela tem muita dobrinha, gente, ela é uma bebezinha muito fofa, muita gente já está apaixonada no Instagram, quando eu postei as fotos dela, se você não me segue no Instagram, por favor, tá esperando o quê? Vai lá, se você não tem conta no Instagram, por favor, faça sua conta só para me seguir e você não perder nadinha de nada do que eu estou fazendo no meu ateliê, aqui nas bebezinhas, né? Conto com vocês lá no Instagram também. Meu Instagram agora, de dois anos ou menos, porque isso para cá que eu estou aprendendo a usar, realmente eu tinha um pouco de dificuldade de usar o Instagram. Para falar a verdade, eu não estou muito lá, habilidosa no Instagram, mas eu tenho aqui a Raiane que me ajuda, me dá uns spoilers, a Yasmin também me ensina. Então, ó, o sapatinho, ela vai com esse sapatinho cor-de-rosa. Quem fez esse sapatinho aqui foi a Zussara Mendonça, ela que fez para mim esse modelinho de sapato. Essa roupinha linda aqui, se eu não me engano, foi a Cris Góes que fez, que ela faz roupinhas também para bebês de bornes. Eu uso muito as roupinhas da Cris e da Eliana. Agora que eu estou comprando com uma nova, que vai chegar ainda, não chegou. Assim que chegar eu mostro para vocês aqui no canal onde eu compro minhas roupinhas com preço legal para não aumentar muito o custo, né, final do nosso bebê. Que o mais importante que a gente está vendendo no bebê é o nosso trabalho, não é a roupinha. Então, a roupinha realmente não pode ser muito cara. Você tem que conseguir comprar roupas bonitas, né, bem legais, porque todo mundo merece, mas com preço mais em conta possível. Então, o que eu pago nas roupinhas é em média de R$35 a R$60,00, que eu gasto com roupinhas de bebês para as minhas bebezinhas, justamente para não aumentar muito eu conseguir fazer no custo final um preço legal, porque na verdade eu estou vendendo o meu trabalho como artesão, ó. Aí aqui atrás ela coloca velcro, tá vendo? Então fica fácil de arrumar até para bebê, né? Criança, brincar, então fica fácil. Ela é assim, bom baixinha mesmo, ó, bem larguinha. Aí eu mesma fiz, eu tirei um pedaço dessa fita aqui, gente, que a gente não tinha encontrado nada que parecesse, né, com a corzinha. Aí eu tirei um pedaço da fita, diminui e coloquei aqui nessa tiarinha, ó, para ficar bem linda. Ó, olha como ela está uma fofurinha. Aí a chupetinha também, eu fiz esse prendedorzinho de chupeta. Ela é toda combinando. E aqui é um... Ah, sim! Eu tive o prazer de mostrar para vocês mais um trabalho feito aqui da maternidade. Muito obrigada a vocês que confiam no meu trabalho e me procuram para ser sua cegonha. Muito obrigada a todos vocês aqui no canal, que vêm aqui ver o que eu faço, o que eu gosto de apresentar para vocês, as coisas que eu gosto de dividir com vocês. Não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo, que ele é muito importante para o crescimento do canal e para eu estar continuando trazendo vídeos como esse para você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, vai ser de muita gratidão se você puder fazer isso. Tá bom? Beijo grande! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus